Tá, começou. Mas também a gente pode tirar um pouco do conteúdo do livro, tá certo? A pergunta vai ser um vídeo curto, são só duas páginas, tá certo? Pra vocês responderem rapidinho a atividade, tá bom? Ou melhor, corrigirem, porque ele já vai estar respondido, tá? Agora, faça uma ligação entre essa parábola e sua vida pessoal. A parábola, no caso, é aquela parábola que a gente acabou escrevendo lá no site, né? A gente já assistiu sobre a questão das tochas, né? Tinha um grupo de pessoas numa caverna escura e um conseguiu acender uma tocha, mas ele porque a dele sozinha não pareava a caverna. O que que ele fez com a tocha dele? Ele acendeu as outras tochas e ele viu que quando ele compartilhou, fez bem pra ele e fez bem pra todo mundo, porque eles puderam parear todo mundo e ver a saída da caverna. Então, isso significa o quê? Que você acender a um de um outro não apague sua. Que você compartilhar o que você tem não vai diminuir aquilo que é seu. Principalmente em questões não materiais, né? A questão de amizade, de afeto, de conhecimento, principalmente, tá certo? Então, essa partilha aí das tochas. Ó, em situações de partilha, ó. Pense em situações de partilha que ocorrem em casa, com a família, na escola, com os colegas. Escreva-se as conclusões. Quando é que isso acontece? O que que isso quer dizer? Quando um ensina o outro, não se torna ignorante. A pessoa, quando ensina o outro, ela não vai repassar os conhecimentos dela e ficar sem. Ela passa, ela ajuda o outro a aprender, a ficar mais sábio, mas ela também vai aprender, né? Vai aumentar o conhecimento dela, tá? Essa questão de conhecimento, principalmente, disso aqui que a gente tá faltando, tá certo? A amizade, quando a gente compartilha com você, compartilhar sua amizade com alguém, não vai dizer que você vai ter medo pra compartilhar com os outros. Ah, eu só posso ser atendido, não posso ser amigo de todos. Não. Quanto mais amigos a gente tem, melhor ainda, né? Mas quando se repete em casa, na escola, você também pode estar compartilhando seus meses materiais. Por que não? Você emprestar o seu computador, ele não vai acabar com isso. Né? Depois que você receber de volta, ele não vai vir de uma maneira que você não possa mais usar. Você emprestou, depois você recebe. Partilhou, mas não ficou assim. Emprestou, recebeu novamente. Mas aqui, se você não colocou mais materiais, serve também o que a gente tá faltando mais na questão de amizade e de conhecimento, tá certo? Página 55 agora, tá certo? É a questão do outro. Você acha que a partilha realmente ajuda a viver melhor? Com certeza, né? Sim. Por quê? Porque o Fábio sai sentindo um texto importante para o outro. Isso nos engrandece, nos dá coragem, aumenta a nossa autoestima. Quando a gente partilha, quando alguém pede a nossa partilha, a nossa ajuda, isso faz com que a gente se sinta muito útil, muito importante, sinal que a gente é importante para os outros, que a gente representa água na vida deles. Então, é importante? Sim. Isso só vai nos agradecer, aumentar a nossa autoestima, a nossa coragem de nos vermos importantes e de fazermos o bem para o próximo, tá certo? Continuando aqui, tá certo? aqui ainda na página 55. Essa pergunta aqui é muito pessoal que eu disse que não tem uma resposta aqui, tá certo? Diz assim, como você tem praticado a partilha de uma família com os amigos no seu dia a dia? Com a família com os amigos, como é que você tem parte tirada, né? O que você precisa fazer para trabalhar nesse sentido? Então, aqui é muito pessoal, o que você tem que partilhar no seu dia a dia? Principalmente, principalmente para a família, principalmente a gente está vivendo essa fase de isolamento já há mais um tempo, né? A gente não sabe quando vai terminar. Então, o que você tem que partilhar? Amizade, a fé, compreensão, ajuda em outros sentidos, ajuda a mãe, né? Ensina o seu irmão, ensina a outra pessoa da sua família, ensinamentos, conhecimentos, né? Então, você tem que partilhar nisso? Então, você quem vai dizer que, às vezes, o que você partilha na sua casa não é o mesmo que o outro está partilhando na casa dele, você partilha aliado, né? Então, a gente partilha coisas diferentes com pessoas diferentes. principalmente nas pessoas da nossa família, tá certo? Então, eu deixo pra vocês essa aí, tá bom? A segunda questão, você acha que a solidão é um mal? Que consequências a solidão pode ter na vida das pessoas? Olha aqui, eu vou ter um tipo de resposta aqui assim. Você acha que a solidão é um mal? Nem sempre, né? Às vezes, a gente até precisa ficar só. Pra quê? Pra estudar, pra se concentrar, pra pensar em alguma coisa que você fez, a gente é raro, você não quer mais errar, você pensa sozinho. Pra pensar em alguma coisa que você ainda vai fazer e não quer errar. Então, às vezes, você precisa ficar só e pensar em seus aros. Um ar que você fez com a sua mãe, com o seu pai, com a resposta que você respondeu é que a gente não é nada, é grosseiro, você machucou alguém, né? Ou foi magoado por alguém. Então, às vezes, a gente precisa ficar só. Mas agora, quais são as consequências disso? Primeiro, você não pode deixar que isso venha um ar. Então, a solidão, ficar só é de vez em quando, um dia ou outro, tá certo? Não é direto, porque senão vem um ar. E se você ficar muito tempo sózinho, o que é que pode acontecer? Vai prejudicar a sua concorrência, porque você tá muito acostumado a ser só, não sabe como viver, não sabe respeitar o espaço do corpo, o seu limite, não é verdade? Vai aceitar o outro do jeito que ele é, isso vai impedir o seu crescimento e a sua analisação pessoal. Porque a gente cresce, e cresce muito a partir do contato com o próximo. Porque você ensina, você aprende, você compara as suas relações com o outro, vê onde é que você tá errado, onde é que você tá certo, onde é que o outro está errado, e você pode ajudar, não é verdade? Então, se você vem mais sozinho, você pode não ter conhecimento de uma analisação pessoal em todos os setores da sua vida, quando o outro se convivem muito, quando as pessoas falam. Apesar de um momento mais difícil, mas depois que a gente volta, a gente tem que se conviver com todo mundo, tá certo? Vamos continuar aqui, ainda na baixa e se crescer, finalizando, tá certo? Como eu falei, essa conexão é pequena, todos os diálogos aqui pra frente desse mês, eles são mais atividades, bem menor, tá certo? Então, a terceira questão, por que podemos afirmar que nenhum aconteceu? Uma pessoa é uma ilha, ilha, já sei o que ela nos está. Ilha é uma pessoa de terna de olho e ela é somente curada, ela é sozinha na DP, né? Então, dizer que uma pessoa é uma ilha é dizer que ela vive de forma isolada. Então, por que não podemos afirmar que nenhuma pessoa é ilha, nenhuma pessoa vive totalmente isolada? Ó, eu tenho que dar exemplo, tá? Porque todos dependem uns dos outros pra sobreviver. A gente sempre está dependendo de outras pessoas, não é só as pessoas da sua família, não. Que lhe ajudam, que estão com você no dia a dia, não, tá? Vou dar um exemplo. Alimentação. O que você come? Você mesmo planta? Você mesmo colhe? Você mesmo fabrica? Não, né? O que você come lá, você vai te fazer com o pão. O pão vem do trigo, que é plantado, que depois alguém colhe, que manda para uma fábrica, que o outro transporta. Chega na padaria que alguém faz o pão. Enfim, é um processo. A gente depende muito dos outros nesse sentido. Os saberes também, né? A questão de você aprender o que você vai passar. Você aprende, você ensina, né? A questão de compartilhar e só aumentar. Você ensina alguém, você não deixa de saber o que você ensinou, né? E também o convívio em família. A gente vive nosso primeiro contato com as pessoas, é na nossa família. Depois é que a gente convive com a escola e com a sociedade de uma forma geral. Então, essa questão de viver em família é impossível por conta disso, né? A gente até pode morar num apartamento sozinho quando vocês estiverem lá. Vocês vão depender diretamente ou indiretamente de muitas outras pessoas, tá certo? Quarta última questão. Por que é importante compartilhar o que temos? Mesmo com pessoas que não têm nada a nos dar em retorno. Dê um exemplo. Ó, o exemplo aqui é o pessoal que eu vou falar, tá certo? Ó, a questão aqui. Por que é importante compartilhar o que temos? Porque nós somos seres humanos. E além de ser um arco de bondade, a gente compartilhar mesmo com as pessoas que não têm nada a nos dar em retorno. Isso é você praticar a bondade, sem querer nada em troço. A gente é um arco de bondade espontâneo, tá? Instantâneo, sem querer nada em troço. É um arco de bondade. A gente também tá colaborando pra que a humanidade avance. Pra que a gente supere pra onde a gente tá certo. Porque como é que as partes vocês podem ser diferentes, como eu já sei por que eu disse. É só pra vocês terem uma paz. E o exemplo é você ajudar ONGs, né? É você ajudar pessoas que vêm na rua a sair da criminalidade, sair do início das drogas, né? É você dar palestras, passar o que você tem de bem, de bom, pra essas pessoas que não têm muita coisa a te dar em troço. É você ser generoso, sem querer nada em troço, tá certo? Então, essa foi a nossa rápida correção. Espero que esteja de acordo com vocês. Espero que vocês tenham respondido, tá certo? Até a nossa próxima aula. Tchau!